Não perca este episódio de grande irmão O Rafa está aprontando no Brooker E o amor estava crescendo entre Karl Marx e Carla Eu acho, gente, eu acho que vou me deitar Eu também tenho muito sono Mulheres querem fazer a competição Já saí então Ok, tchauzinho, minha amor Tchau, tchau, beijo, amo Karl Marx está pensando em casamento Ah, sim, acho que já conheci a minha mulher ideal Karl é perfeita para mim, não sei Eu sei que é um pouco rápido Mas ontem fui a Ben Franklin para comprar um meneo E acho que amanhã vou pedir a ela Para ser pesada comigo Enquanto Carla tem uma outra ideia Ficando como Rafa E o bandido de cocô Eu vou deixar minha marca aqui Nunca vão esquecer de mim Eu vou deixar minha marca aqui Ah, não, cara Puta que morreu Bandido de cocô atacou de novo Cara, bandido de cocô Não, não Sexta-feira, às 8 da noite Mais um episódio do grande irmão Vem de todos os cantos da cidade Que só faz crescer Tchau 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 Tchau